Sudaméres. Você sabe como que acabou o Sudaméres? Sudaméres foi comprado pelo Santander em 2007, até antes do Banco Real, né? O Santander veio aqui no Brasil, foi comprando todos os bancos, comprou o Banese, comprou o Sudaméreo, comprou o Real. Foi adquirindo um banco atrás do outro e hoje está aí, né? O maior lucro do mundo do Santander é aqui no Brasil, né? Lá passacrando os funcionários, né? E mandando embora os funcionários dos bancos incorporados. No entanto, pessoal, existe toda uma condição que houve durante a compra do Sudaméres pelo Santander. E uma das condições acordadas era de que os bancários que aposentaram no Sudaméres iriam manter a condição de um plano vitalício gratuito. E agora o que aconteceu, né? Do nada, o Santander comunicou esses bancários. Eu sou o Paulo Tonon, se inscreva no nosso canal, o canal do Sindicato dos Bancários de Boa região, chegando aos 2.900 inscritos. Do nada, o Santander comunicou esses funcionários em janeiro que a partir de abril, eles vão ter que pagar 50% do valor do plano de saúde, né? Então, o que estava no regulamento do Sudaméres está sendo rasgado pelo Santander. Claro que a gente fez o óbvio, né? Que foi ajuizar uma ação pedindo para que o Santander mantenha o que foi pactuado na compra do Sudaméres, né? Porque os bancários do Sudaméres, que nem são tantos assim que conseguiam se aposentar, né? Então é um universo bem pequeno. E a maioria, tudo já com idade avançada, veja, 2007 já tem 18 anos. Eram pessoas que estavam aposentadas em 2007. Então a maioria desse pessoal, infelizmente, ou não está aqui, ou está com uma idade avançada. Então não tem por que o Santander ter essa crueldade de agora, com o pessoal com 70, 80, 90 anos, ter que pagar o plano de saúde. Mas é o Santander, né? Então não nos surpreende. Ajuizamos uma ação civil pública, foi negado a tutela de urgência. A gente já foi para o TRT, onde ajuizamos um mandado de segurança que está sendo apreciado exatamente nesse momento. E que a gente espera que em breve a gente tenha uma notícia boa em relação a isso. Quem tem uma situação mais urgente, como um colega aqui que estava no meio de um tratamento de câncer, a gente já ajuizou a ação individual e ganhou a ação com liminar para ele. Vamos gravar um vídeo sobre isso também. Então aqui, o Sindicato dos Bancados de Bauru Região, e por isso que vale a pena o seu compartilhamento nesse vídeo, para a gente localizar mais bancários do Sudameris que estão passando por esse problema. Para a gente poder, se necessário, for ajuizar uma ação individual para esse colega, para que ele não tenha de uma hora para outra o custo de R$ 2 mil com plano de saúde. Sindicato dos Bancados de Bauru Região, a gente pede para você curtir esse vídeo. A gente está sempre na luta tentando fazer um sindicato diferente. Transcrição e Legendas Pedro Negri